Nós recebemos diversas mensagens de telespectadores perguntando sobre a eficácia das máscaras de tecido, que a gente está acostumado a usar já, né, desde o início da pandemia. Por que circula nos grupos do WhatsApp a informação de que apenas duas máscaras juntas agora que seriam eficazes, né? Será que é verdade? A gente vai conversar com um enfermeiro que faz parte do Conselho Regional de Enfermagem, o Esvaldo Silva, que tem informações pra gente também, até pra esclarecer. A gente recebe muita coisa, né, Esvaldo? Boa noite pra você, bem-vindo mais uma vez aqui no Cidade. A gente já tinha falado de outras questões da pandemia, especificamente da máscara, né? Tem algum sentido usar duas máscaras? Tem algum estudo que comprove isso? Boa noite. Boa noite, Edson. Moura, satisfação estar aqui mais uma vez para juntos aí conversarmos e tirarmos a dúvida, então, da nossa população. que aí, por receio, sabe ou não sabe, verdade ou não é verdade, também recebi essa informação, dizendo que eu tenho que usar duas máscaras para poder aumentar a eficácia contra o novo SARS-CoV-2, o famoso coronavírus. A verdade é o seguinte, Edson e todos os nossos telespectadores que nos assistem nesse momento, nós temos três tipos de máscara. Nós temos a máscara cirúrgica, nós temos a máscara N95 e nós temos a máscara de tecido para os não profissionais. Então, essa máscara que nós estamos falando é a máscara de pano de não profissional, para qualquer pessoa, qualquer ser humano para utilizar, beleza? Falando dessa máscara exclusivamente, a Anvisa traz uma orientação que eu posso utilizar um TNT e usar três camadas, melhor dizendo, três camadas eu posso utilizar. Como seriam essas três camadas nessa máscara? Só que é uma única máscara. A orientação que está surgindo aí é que eu tenho que pegar duas máscaras e utilizar uma por cima da outra. Não existe nenhuma orientação nesse sentido, não existe nenhum estudo que comprova a eficácia dessas duas máscaras, até porque não vai se adequar bem ao rosto uma em cima da outra. Mas falando dos três tecidos que podem compor uma máscara para um não profissional, para qualquer pessoa, nós temos aí o tecido externo, o tecido intermediário e o tecido interno. É o tecido que vai ficar em contato com a face do paciente ou de qualquer outra pessoa. Então, nós temos aí um tecido que é de poliéster, nós temos uma interface e um tecido de algodão, tá? Então, existe essa orientação na Anvisa, para que eu possa, assim, construir ou qualquer outra pessoa, manipular aí uma máscara e utilizar nesse sentido. A máscara cirúrgica, a máscara N95, é destinada exclusivamente para os profissionais, também para os pacientes que estão infectados aí por esse vírus. Então, a ideia de que eu posso utilizar duas máscaras, isso não existe fundamentação, tá? Então, se alguém pensou em utilizar, tira o cavalinho da chuva, não pensa, até porque pode ser que exista folga aqui na sua face, tá? Então, se existir folga, não vai ficar legal. Há a possibilidade de você infectar aí tranquilamente. Então, é preciso que essa máscara fique justa e você utilizando duas máscaras, ela não vai ficar. Então, a gente corre esse risco. A orientação é que você não use, entende? Então, é exatamente procurar, né? Ou confeccionar ou comprar máscaras que tenham mais de duas camadas de proteção, né? Convencionou-se duas camadas, mas há, é importante dizer que quanto mais, melhor. Então, assim, por exemplo, aquelas máscaras já utilizadas em hospitais e até as descartáveis já são de tripla camada. Então, se você conseguir confeccionar, não é, Esvaldo? Essa máscara de pano com as três camadas, né? Você consegue ter uma proteção também melhor, não é? Perfeito. O mais importante é, você vai frisar, que as pessoas, às vezes, querem pensar em usar duas, três máscaras, mas quando você percorre aí a nossa cidade, você percebe que elas estão sendo utilizadas de forma incorreta. Então, a gente percebe que tem pessoas utilizando, por exemplo, se eu pegar aqui minha máscara, tem gente que está utilizando a máscara aqui e o nariz fica de fora, está errado. Tem gente que utiliza a máscara aqui, está errado também. Então, não vai utilizar duas, três, quatro, cinco, seis máscaras, porque vai existir folga. Então, o seu efeito de te proteger, ser mais uma proteção ali para evitar essa disseminação desse vírus, vai de água abaixo. Então, pessoas, medidas sanitárias é indispensável para todos nós. Primeiro, lavar sempre as mãos. As minhas mãos não devem estar tocando a face, nas minhas mucosas. E aí, eu menciono três, aí a gente tem a região ocular, a região nasal e a região oral. Essas regiões, eu não posso estar manipulando, tocando. Uma vez de máscara, pessoal, eu tenho que sempre utilizar a minha máscara colocando pelos elásticos. Tem gente que vai usar a máscara pela primeira vez, aí fica aqui. Pega na máscara toda, está errada essa manipulação. Eu tenho que pegar no elástico dela e colocar na minha face desse modo aqui. Vou retirar, eu também preciso pegar lá. Então, vou descartar. Eu não posso ter contato com essa parte externa, porque é a parte externa que vai ali e está recebendo as gotículas, as micropartículas que são lançadas quando eu estou falando, quando eu estou tossindo, até mesmo espirrando. E aqui vale salientar se isso acontecer comigo ou com você. Se eu vou espirrar, se eu vou tossir, coloca lá o cotovelo, a tua face interna do teu braço para poder evitar essa disseminação desse vírus, dessas micro gotículas, partículas. Nós não sabemos quem está infectado, então qualquer um de nós. Então, precisamos ficar atentos, usar álcool em gel, lavar as mãos e com essas medidas, se não esquecer, do distanciamento social. E outra coisa interessante, Oswaldo, é que a gente vê muitas pessoas, por exemplo, vão comer, vão para um restaurante ou vão para algum ambiente que você precisa tirar a máscara. Aí tira de qualquer jeito, bota em cima da mesa. Tem muita gente que bota em cima da mesa sem proteção nenhuma. Ou seja, já infectou a mesa. Se você estava exatamente em um ambiente infeccionado, com a infecção, com o vírus, possivelmente infeccionou a mesa. Outra coisa, guardar no bolso, depois tirar do bolso, já contaminou seu bolso também, né? Então, assim, tem que ter atenção no como tirar a máscara para a alimentação, por exemplo, de repente um saco de papel, um guardanapo, algo que fique mais sem esse contato, né? Perfeito. O ideal, Edson, é que eu use com um sacozinho transparente, pode ser um saco de papel, precisa ter muito cuidado, para que essa minha máscara esteja lá guardadinha, protegida. E o interessante, Edson, é que eu não utilize apenas uma máscara. Eu, às vezes, estou lá no meu trabalho, vou pegar, estou de máscara, fico o dia inteiro de máscara. Então, quando eu falo, micropartículas são lançadas aqui na parte interna. Então, consequentemente, ela vai ficar úmida. Então, é interessante, se você vai ficar um período de tempo, se você vai sair, vai ao comércio, em qualquer outro lugar, mantém o distanciamento, mas leve duas máscaras. Já a máscara guardadinha, num envelope, em um saquinho, protegida. Não posso, dessa forma aqui, jogá-la na minha bolsa. Está errado. Você vai contaminar a sua máscara, se ela estiver contaminada, você vai contaminar todo aquele ambiente ali onde você está jogando ela. Um celular, uma superfície qualquer. Então, eu preciso ter esse cuidado. Andar com duas máscaras, bota lá no envelope, num sapo plástico, a minha, por exemplo, eu boto num envelope, num sapo plásticozinho, que está guardado na minha bolsa. Depois de duas horas, três horas, eu já retiro aquela máscara, boto em outro envelope, outro saquinho, e vou utilizar outra máscara. Então, é sempre bom, é importantíssimo que nós fiquemos atentos quanto a isso. Outra coisa, a gente que pensa assim, comprei uma máscara, vou usar para o resto da minha vida. Não. A orientação da Anvisa, ela orienta você não reutilizar por mais de 30 lavagens. E aí, vale salientar que na lavagem, eu preciso ter cuidado, não é de qualquer jeito. Preciso lavar com água de sabão corrente, deixar ela de molho uns 20, 30 minutos com água sanitária, e depois, quando ela secar, passar um ferro nela também. Então, a gente precisa ficar ligado quanto a essas questões também, que é importantíssimo. Esvaldo, muito obrigado pela sua participação, sempre bem esclarecedora aqui no Cidade. Uma boa noite para você. Disponha, amigo. Boa noite.